Boa tarde pessoal, aqui estamos fazendo mais um vídeo de uma máquina de elastec 12 agulhas instalando mais uma em amparo, olha o perfil e o trabalho que o equipamento está desenvolvendo aqui ela já está fazendo o material como se fosse a peça, olha o franzimento que esse equipamento chegou a dar essa perfeição de franzimento, a máquina de 12 agulhas, um sistema de elastecos, linha, sistema de elastecos, perfeito, aqui a dona Vera está trabalhando, olha só o tanto de franzido que ela já fez, dá uma olhada, vocês observam bem, é uma perfeição e uma qualidade impressionante, aqui ela estava usando 5 operadores, 6 operadores para fazer esse trabalho para ela, e um só equipamento desenvolve todo esse trabalho que vocês estão observando. vai lá atrás ó, corrente ó, olha só, tem quebradinho ó, Dona Vera, Dona Vera está aprovado? Está aprovado? Está aprovado Dona Vera? Olha só, que maravilha, aqui ela fez um formato como se fosse um, um top, está bom pessoal? Um abraço e uma boa tarde!